Pessoal, beleza? Eu vou dar uma dica rápida aqui pra vocês, pra quem vai pagar boletos do Inter, tá? Ó, se acontecer esse erro aqui, boleto não localizado em boletos referentes ao Inter, não fiquem preocupados, pessoal. Espera uns 10 minutos, tá? Depois que você gerou o boleto, que você vai conseguir pagar normalmente, tá? Só acontece isso com os boletos do Inter, não sei porquê, tá? Mas eu descobri que se a gente gerar o boleto e já for pagar, não dá certo, tá? Ele não reconhece o boleto, mas se você esperar uns 10 minutos, você vai conseguir pagar ele normalmente. Vamos tentar agora aqui, deixa eu ver se vai dar certo. Opa! Saí da tela aqui, pessoal. Vamos lá de novo. Coloquei, coloquei. Ainda não deu certo. Deixa eu ver se... Aqui, ó. Ó. Na própria tela aqui do Inter, ele fala pra esperar 5 minutos. Tá? Não faz 5 minutos ainda que eu gerei esse boleto. Eu gerei meio-dia 18, agora é meio-dia e 21. Meio-dia e 22 agora. Então, vai fazer 4 minutos, né? Tentar de novo aqui. Ó. Agora deu certo, pessoal. Tá vendo? Cliquei em lugar errado aqui. Agora deu certo, pessoal. Ó. Certinho. É isso aí que eu queria mostrar pra vocês, pessoal. Abraço a todos. Fica todo mundo com Deus. E aí, ó. Obrigado.